E devemos reforçar nossa frota no caminho raidiano. Isso vai evitar que Graevels nutre. R2. R2, o que aconteceu? Ahsoka, você conhece esse droide? É o droide do Anakin, R2-D2. Bom, então, R2 pode reproduzir essa mensagem que você está tão ansioso para nos entregar. Eu preciso que você volte até os caças e peça ajuda ao templo Jedi. Você entendeu? Entendeu? Prepare-me a nave. Devemos partir imediatamente. De quem era esse capacete, afinal? Pertencia a um caçador de recompensas que eu matei em Geonosis. O nome dele era Jungle Fett. O que foi usado para fazer os clones? Sim. E o estranho disso tudo é que ele tinha um filho. Ou pelo menos um clone que ele chamava de filho. O nome dele é Boba Fett. Estou me lembrando agora. Obi-Wan falou dele em seu relatório em Camino. Boba estava em Geonosis quando seu pai morreu. Ele me viu matá-lo. Isso complica um pouco as coisas. De fato. O seu droide está demorando muito. Não deve ter conseguido entregar sua mensagem. O R2 vai conseguir. Lá, na ponte. Estão vendo eles. Ahsoka, vamos segurar essa nave. Comet, vamos lá. Não deixe a nave se despedaçar. Ouçam, agora! Senhor, não estamos conseguidos. Corte os cabos. Vamos! Algumas queimaduras sérias. Mas uma noite no tanque Bacta já resolve isso. Ah, desculpa. Tivemos sorte de chegar a tempo. Acho que devemos agradecer ao R2 por isso. Vem aqui, droide. Agora eu vejo porque o seu mestre confia tanto em você. Bom trabalho. Eu nunca recebi um elogio desses.